Muito boa tarde a todos. Em nome do magnífico reitor da Universidade do Algarve, declaro aberta a sessão pública de atribuição do título de doutor honoris causa em ciências económicas e empresariais na especialidade de economia ao professor doutor Joaquim Romero Magalhães. Vai agora usar da palavra o magnífico reitor da Universidade do Algarve, professor doutor Paulo Águas. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Nesta minha primeira intervenção, permitam-me que comece por saudar todos os presentes nesta cerimónia em que a Universidade do Algarve celebra o 39º aniversário e em que otorgarei dentro de instantes o título de doutor honoris causa ao senhor professor Joaquim Romero Magalhães. Agradeço em especial a presença dos nossos convidados. Excelentíssima senhora ministra da presidência e da modernização administrativa, os senhores presidentes de câmara e demais autarcas, as autoridades civis, diplomáticas, militares e religiosas, assim como os membros da comunicação social. Cumprimento igualmente toda a comunidade académica aqui presente, nomeadamente o senhor presidente do Conselho Geral e os demais membros desse órgão, as colegas e os colegas da equipa reitoral, a diretora e os diretores de unidades orgânicas, as e os presidentes de órgãos das unidades orgânicas, o senhor administrador, simultaneamente da Universidade e dos Serviços de Ação Social e os demais dirigentes, as senhoras e os senhores professores, as senhoras e os senhores funcionários não docentes, assim como as nossas e os nossos estudantes. Cumprimento ainda a senhora professora Maria Leonor Freira Costa, a quem competirá, na qualidade madrinha, fazer o elogio do novo doutor honoris causa. Julgo ter consciência que se tratou de um convite que, por motivos de saúde, não lhe chegou no melhor momento. Muito obrigado por ter aceito o convite. Por último, cumprimento o senhor professor Joaquim Romero Magalhães, a quem será otorgado o título de doutor honoris causa em Ciências Económicas e Empresariais, de Especialidade da Economia, faço com uma enorme satisfação e com um profundo respeito. É uma honra para a Universidade do Algarve a formalização desta relação, embora já o considerássemos um dos nossos, pela disponibilidade manifestada em diferentes momentos para trabalhar com e, sobretudo, para a Universidade do Algarve. O senhor professor colaborou com a Universidade do Algarve desde os seus primórdios, defendendo esta instituição num dos momentos mais difíceis da sua instalação. Nos seminários organizados em 1982 e 1983, subordinados à temática Portugal-Mediterrâneo, o Algarve no contexto português e destinados à melhor integração dos imigrantes portugueses em feiras no Algarve, foi uma das personalidades que proferiram lições no âmbito dos programas dessas realizações. A sua colaboração estendeu-se, posteriormente, a algumas edições do mestrado em História do Algarve, assegurando blocos temáticos da componente escolar desse curso. Participou em diversos júris de doutoramento que conduziram à qualificação do corpo docente da Universidade do Algarve. Pode referir-se os casos de António Rosa Mendes ou de José Carlos Vilhena Mesquita, criando com o primeiro uma relação de enorme proximidade que foi bruscamente cortada com o falecimento prematuro desse professor. Foi um dos oradores na sessão de homenagem que a Universidade do Algarve dedicou a António Rosa Mendes, que dá hoje nome à nossa Biblioteca do Campos de Gambelas. Acredito que se tratou de uma disponibilidade apaixonada, condicionada pela sua condição de Algarve que permanentemente cultiva. E como é bom sermos condicionados pelas nossas raízes. A distinção de hoje ultrapassa, pois, a Academia, sendo, esperando não ser abusivo, partilhada e assumida por toda a região, por todo o Algarve. A proposta para atribuição do título doutor honoris causa foi apresentada pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pelo Conselho Científico da Faculdade de Economia, pelo que aqui expresso os meus agradecimentos aos respectivos presidentes desses órgãos. A Sra. Professora Alexandra Reis e o Sr. Professor João Albino Silva, respectivamente. Os agradecimentos são extensíveis aos respectivos diretores dessas faculdades. O Sr. Professor Manuel Célio Conceição, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e o Sr. Professor Efigênio da Luz Rebelo, da Faculdade de Economia. Uma última palavra de agradecimento para o Sr. Professor João Guerreiro, que desde o início se disponibilizou para participar nesta iniciativa, sendo responsável pelo texto de fundamentação da proposta que, no dia 26 de setembro, foi aprovada por unanimidade pelo Senado Académico da Universidade do Algarve. A todos vós, a Academia está grata. Sois vós os principais responsáveis pelo momento que seguirá e que nos enobrece. Muito obrigado. Convido-vos agora a ouvir a laudatio proferida pela professora doutora Maria Leonor Freire Costa. Obrigada. 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 Doutor, excelentíssima Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro e demais autarcas, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral e membros do Conselho Geral, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Romero Magalhães e, permita-me, querido mestre e amigo, digníssimas autoridades, demais autoridades civis e académicas, Srs. Doutores e estudantes, minhas senhoras, meus senhores, o ato que aqui hoje se realiza é um desses momentos singulares de uma instituição que se deseja inclusiva e virada para o mundo. A Universidade coopta para a sua galeria de doutores uma figura emérita, exterior ao seu quadro, indiscutivelmente merecedora de um tratamento de honra. O prestígio da Universidade fica enriquecido pela iminência do mérito da personalidade que assim acolhe no seu corpo de doutores. Quem recebe hoje as insígnias doutorais é natural de Loulé. O doutor Joaquim Antero Romero Magalhães cedo descobriu na sua adolescência em Faro as lentes argutas com que tem observado a sociedade em que vivemos, tanto hoje como ontem, ferida de persistentes desigualdades. O Algarve deve-lhe uma insubstituível história económica atenta a essas desigualdades. Mas, seguramente, esta cerimónia que a todos regozija presenciar e nela participar não nasce de coincidências de pendor regionalista. O vasto horizonte temporal e temático da obra do doutor Joaquim Romero Magalhães e a pluralidade de facetas da sua vida como cidadão conformam-se com o cunho universalista da academia que o acolhe. O doutor Joaquim Romero Magalhães, a partir de hoje, figurará entre a escassa quinzena de historiadores nacionais e estrangeiros e naltecidos com doutoramento por honra por universidades públicas portuguesas ao longo de um século. Por proposta conjunta das Faculdades de Ciências Sociais e Humanas e de Economia da Universidade do Algarve, nesta cerimónia solene faz-se o devido alar do valor académico e cívico deste historiador. A história serve o presente e no presente se preparam as respostas aos desafios da mudança. Mudança que devemos compreender, sob pena de perdermos o sentido para as escolhas públicas que realizamos como cidadãos. É este o valor social do ofício de historiador, tal como o vemos em Joaquim Romero Magalhães. A Universidade do Algarve abre assim, mais uma vez, as portas à reflexão que prepara Portugal para o futuro, dignificando por seu turno os que se perfilam na sua galeria de doutores. Tentarei, nesta laudácio, um esforço afinal, desnecessário porque a obra e o indivíduo falaria um por si. Tentarei, dizia, asseverar que o cidadão historiador Joaquim Romero Magalhães retribui com a notariedade das suas realizações a honra que lhe concede a Universidade do Algarve. Ali é uma vida de assinaláveis dádivas à sociedade portuguesa, enquanto homem público, a um destacado lugar na academia portuguesa e estrangeira. Tem vastíssimo trabalho impresso, que se individualiza num conteúdo analiticamente fecundo, simultaneamente didático e, sobretudo, literário, em muitas páginas tão provocador como foram alguns dos intelectuais portugueses republicanos que admira. Provocações que o próprio admite serem bem suas em título de obra recentemente publicada. Ainda que se queiram justificadas por dever do ofício, não seja, pois, perfeitil, destinaram-se a incitar discípulos a rasgar novos horizontes. Nos largos milhares de páginas impressas, livros, capítulos de obras coletivas, algumas que ele mesmo dirigiu, ensaios e mais de uma centena de artigos, transpira em fina e, por vezes, irónica prosa a sua ilimitada erudição, a qual, todavia, nenhum dos seus discípulos tem conseguido igualar. Mas sempre essa erudição lhes tem servido de exemplo, instigando-os a seguir na direção mais promissora. Uma cerimónia com este elevado significado académico oferece a merecida recompensa a quem sempre se entregou à docência com a generosidade de um verdadeiro mestre, qualidade que nem sempre acompanha o papel de professor. Mas Anjoaquim Romero Magalhães, mestre e professor conjugaram-se e, por isso, deixou a obra na admiração e amizade que lhe dedicam muitos historiadores, seus discípulos. As suas qualidades analíticas, voltadas para, diríamos, a especulação, não o impediram de abraçar funções que exigem pragmatismo. Por diversos anos académicos, entre 1985 e 1999, exerceu cargos de direção na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, quer como presidente do Conselho Diretivo, quer como presidente do Conselho Científico, certamente porque para tais funções importa igualmente a consideração e confiança dos pares. É ainda pelas suas qualidades pragmáticas, mas também pela sua sensibilidade ajustada ao exercício da diplomacia, que lhe foi confiada à presidência do Comissão Nacional para as Comunerações dos Descobrimentos Portugueses, com o cargo de Comissário-Geral entre 1999 e 2002. Ações e virtudes devidamente assinaladas com seis condecorações, cinco das quais conferidas pelo Estado brasileiro, uma pelo Estado português. Em tal personalidade e obra, magnífico reitor, encontram-se múltiplas razões para este ato soleno. Mas gizar este laudácio não é uma função ligeira, porque se querem bem ponderadas as palavras. Há que tentar a harmonia entre um discurso objetivo, persuasivo das qualidades singulares do doutorando, com o desejo de as realçar num tom encomiástico. Mas também, pessoalmente, porque me vejo no gratificante papel de publicamente expressar a minha admiração e amizade por doutor Joaquim Romero Magalhães, pois então que me cabe agradecer à Universidade do Algarve a ocasião e a honra concedidas. Nos prévios minutos que se seguem, relevo o que melhor ilustra os traços gerais da vida e obra de Joaquim Inter Romero Magalhães, na tentativa de asseverar o quão dignifica esta universidade tê-lo entre o seu corpo. Nasceu em 1942 em Loulé. Cursou o liceu em Faro e seguiu para Coimbra em 1959, pretendo, no ano seguinte, direito a favor de história. Nos tempos de estudante, participou no associativismo académico. Então, uma das formas mais expressivas de intervenção cívica e política para um jovem estudante num país em ditadura. O regime, ao reprimir a chamada crise académica de 1962 com forças policiais, despertaria nesta geração o interesse pela atividade política, tornando-a protagonista da resistência ao Estado Novo. Membro da República do Praquistão, Joaquim Romero Magalhães foi presidente do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra e presidente da Associação Académica de Coimbra nesses anos críticos de 1962 e 63. Defendeu a tese de licenciatura em 1967 e pouco mais tarde, após um brevíssimo período como professor de ensino secundário, encertou em 1973 a sua carreira de docente na Faculdade de Economia daquela universidade. Ali, prestou provas de doutoramento da História Económica em 1984 e de agregação em 1993. Teve posição de catedrática em 1994. Logo na elaboração das provas finais de licenciatura, encontrou boas razões para olhar a região onde nasceu. Escreveu um retrato inovador do Algarve interessando a prestigiada editora Edições Cosmos, que nesses anos finais, da década de 1960, se distinguia no panorama editorial português pela entrega de coleções, a diretores, cientes de que a divulgação científica e cultural é um meio de intervenção cívica. Saiu o seu primeiro livro em 1970 com o título para o estudo do Algarve económico durante o século XVI na coleção Marcha da Humanidade. Dirigida pelo seu mestre, Vitorino Magalhães Godinho, outra figura notável da cultura portuguesa que revolucionou a historiografia e que viu naturalmente em Joaquim Romero Magalhães o seu herdeiro intelectual. A Revolução de 25 de Abril de 1974 alterou a Marcha de Portugal, chamando o doutor Joaquim Romero Magalhães para o centro das decisões que transformariam profundamente a sociedade portuguesa. O país conheceu, em 1976, uma nova Constituição política. Joaquim Romero Magalhães, na sua juventude, então com 34 anos, deu um contributo decisivo a esta fase da vida nacional como deputado eleito à Assembleia Constituinte. É, como tal, hoje, deputado honorário à Assembleia da República, distinção que o Parlamento Português deliberou por unanimidade atribuir em março de 2016 aos deputados da Assembleia Constituinte, considerando, cito, uma forma digna de comemorar os 40 anos de aprovação da Constituição da República Portuguesa de 1976, para a qual muito contribuiu a pluralidade de visões políticas representadas pelos diferentes deputados à Assembleia Constituinte. Fim de citação. Além de deputado, Joaquim Romero Magalhães deu mais serviço à causa e coisas públicas, sendo secretário de Estado da orientação pedagógica entre 1976 e 78. As suas qualidades pessoais e a confiança que mereceu das forças vivas nacionais em diversos ciclos eleitorais justificam a sua continuada intervenção na vida do município de Coimbra como presidente da Assembleia Municipal entre 1986 e 1998. De resto, o poder local e a economia regional orientam uma parte fundamental da sua curiosidade científica. O seu rasgo de historiador cortou com uma forma tradicional de fazer história regional e trouxe novas interpretações sobre a dinâmica das economias, atendendo em especial ao caso do Algarve. Antes de tudo, para ele está o espaço, apropriado pelos homens, guiados pelas suas motivações, conflitos, com poderes adquiridos ou disputados. Há na obra de Joaquim Romero Magalhães a preocupação com a identificação das forças ineludíveis dos mercados, dos tratos e da produção. E por isso, o seu imenso labor em arquivos locais e as suas imprescindíveis séries sobre preços e variações do produto agrícola. Mas há também na sua análise muita atenção ao modo e às circunstâncias em que essas forças ineludíveis da economia e da tecnologia ora transformam, ora são impedidas de transformar as interações sociais e a distribuição de rendimentos. revelando um profundo conhecimento das instituições que regulam a vida social, política e económica das populações que observa. Esta forma de fazer história não é simples porque os resultados não são simples somatórios de questionários parcelares. Os inquéritos que pressupõem e as fontes documentais que exige permitem a Joaquim Romero Magalhães de ser uma tese, uma ideia nuclear, fundamental sobre o Algarve e que até hoje nenhum outro historiador alterou ou sequer pôs em causa, muito diferente da retórica passadista como ele próprio chamou a uma historiografia glorificadora dos tempos enriquinhos. Como mostrou nas várias largas centenas de páginas que sobre o tema escreveu, o Algarve revela-se efetivamente um espaço económico, separado do Alentejo e do resto do país por forças em parte ditadas pela geografia, mas o Algarve de 1700 é mais rural que o Algarve de 1500. Estão ainda por fazer monografias histórico-económicas semelhantes sobre outras regiões do país. Único, portanto, o alcance desta forma de fazer história. Só um conjunto de monografias com este nível de profundidade analítica poderá eventualmente com vantagem informar uma política de descentralização económica futura. Joaquim Romero Magalhães acusou essa necessidade, ao mesmo tempo que recordou que o Algarve de hoje é o resultado da desindustrialização que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, cujas razões importaria conhecer. O percurso que afirma está por explicar e só a história tem condições de o fazer. O passado, como o pensa o Dr. Joaquim Romero Magalhães, é informação necessária para dar resposta aos problemas do presente, para uma avaliação interventiva, mas desapaixonada. Por isso, os temas regionais estão longe de esgotar a sua inquietação quando procura entender como os homens vivem e interagem, com motivações e que motivações os guiam, que dinâmicas explicam as transformações e permanências. comuns a todos os espaços que estuda são os concelhos, enquanto núcleo-base da organização política e também de integração social e económica. Com Joaquim Romero Magalhães, o municipalismo teve um novo fogo como tema entre historiadores modernistas. Ficou com a sua obra bastante mais claro em que medida essa herança medieval serviu o poder central, que delegou muitas das decisões cotidianas da defesa, justiça e fiscalidade nos municípios. Tal autonomia facultou, contudo, a gênese e consolidação de oligarquias locais detentoras do mais efetivo poder. Na verdade, os séculos de 16 a 18 ofereceram a Joaquim Romero Magalhães a demonstração de que a modernidade, na sua dimensão económica, financeira, institucional e política, promovida pela mundialização dos mercados, causa tensões e os poderes instalados são com frequência forças de resistência à mudança. A história em Joaquim Romero Magalhães é um ofício de cidadania. Não dispensa as velhas e provadas ferramentas de análise crítica de fontes documentais, mas também não dispensa interrogações orientadas por um espírito erudito, inteligência invulgar, desperta para os problemas do presente. O que interessa a Joaquim Romero Magalhães ajuda, pois, a descortinar onde se instalam, mas também como se desvirtuam as forças da mudança. é com preocupação de descobrir os diferentes caminhos pelos quais se perderam os impactos modernizantes de inovações, incluindo financeiras, que questionou temas como crédito público e a fiscalidade. Descobrindo extraordinárias contradições na vida coletiva nacional, já que em momentos cruciais da soberania portuguesa ou na construção do Brasil de colónia, Portugal criou novos impostos que observaram o princípio da equidade ao arrepio do que era consagrado pelo universo jurídico que tinha na distinção social a norma. Mas, nem por isso tal modernidade, gurou catapultar Portugal para o pelotão dos países que primeiro experimentaram os ganhos sociais da industrialização. A história como a faz e preconiza este historiador distingue-se de um aprazível repositório de histórias que se costumam permitir a um colecionador de objetos carregados de memórias ou a um catálogo de antiquário. Não que nas suas páginas faltem pitorescas viagens ao encontro de homens e mulheres cuja vida vivida Joaquim Romero Magalhães de Vassa em prosa bem-humorada. Todavia, o pitoresco é instrumental. É sedução do narrador quando quer dizer do significado social da repressão como foi arquitetada pela Inquisição no Algarve na década de 1630 ou quando mostra um império atlântico ou um marquês de Pombal tecido o Atlântico pela circulação de homens de carne e osso ou um marquês de Pombal homem de carne e osso com todas as suas contradições. A familiaridade com temas do Brasil-colónia com de olho colaboração extensa em obra dirigida por historiadores de renome na Academia Internacional em muito beneficiou da sua inserção na Comissão Nacional para Acumerações dos Descobrimentos Portugueses onde assumiu o cargo de Comissário-Geral entre 1999 e 2002. Esta iniciativa comemorativa dependente da presidência do Conselho de Ministros reforçou notavelmente o sentido da sua missão a quando o Comissariado Joaquim Romero Magalhães coube-lhe o programa das comemorações do achamento do Brasil procurando-se o envolvimento conjunto dos dois países. O Comissário-Geral era, pois, alguém com evidentes competências diplomáticas fazendo-o entre o que poderia ser uma celebração de estrito interesse nacional com a necessária participação de outros Estados as colónias estes com eventuais reservas quanto ao significado político dessas comemorações. O projeto foi bem conseguido acarinhado por ambas as partes certificando assim as qualidades diplomáticas mas também a reputação científica que Romero Magalhães goza entre académicos e intelectuais brasileiros. Confrontado com cortes orçamentais no último ano impuseram-se escolhas e decidiu que não seriam tantas as exposições que as houve e muitas com coleções extraordinárias que não seriam tão numerosas as atividades recreativas viradas para o grande público mas ficariam no entanto preservadas e até estimuladas as atividades editoriais. Joaquim Romero Magalhães justificou e cito considerou-se que na verdade o que marca as comemorações o que deixa uma marca indelével para o futuro é tudo aquilo que se publica seja em forma de revistas ou de livros seja em CD-ROM seja em qualquer outra forma de registro audiovisual. Com tal preocupação editorial as comemorações chamaram a história e pela visão do comissário-geral Joaquim Romero Magalhães em momentos menos fáceis da vida pública desta comissão as comemorações distinguiram-se de uma efeméride inconsequente. A notabilidade da ação de Joaquim Romero Magalhães foi evidenciada por organismos públicos brasileiros e pelo Estado português. É comendador da Ordem de Mérito Cultural do Brasil desde 1999 ano em que também recebeu a medalha Almirante da Mandaré de Mérito Naval do Brasil. Em 2002 em 2000 peço desculpa recebeu o grau de grande oficial da Ordem de Cruzeiro do Sul o mais alto agradecimento do Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros. Obteve a medalha de mérito da Fundação Joaquim Nabuco e foi distinguido como grande benemérito do Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro em 2001. Em 2002 foi a vez do Estado português reconhecer a excelência da sua obra e caráter concedendo-lhe a grande cruz da Ordem do Infanto Henrique uma das duas únicas ordens nacionais de maior prestígio. Esta distingue personalidades com serviços relevantes a Portugal no país e no estrangeiro assim como serviços na expansão da cultura história e valores nacionais. No caminho trilhado como cidadão e historiador Joaquim Romero Magalhães adiou muitas vezes a escrita de um livro que no entanto viu a luz do dia na ocasião certa. Refletiu sobre a República em Vem aí a República 1906 1910. Desta vez não é o espaço mas sim o tempo o tempo curto do acontecimento político e da imprensa que guia o seu inquérito. O momento histórico da emergência das forças republicanas fala particularmente a Joaquim Romero Magalhães por suas raízes familiares. O modelo que seguiu de cidadania é uma herança desta fase da vida nacional que lhe é passada pelos avôs um partidário de Afonso Costa o outro amigo de Mendes Cabeçadas. Pelos testemunhos que proliferam neste livro construído em jeito de reportagem chamando os protagonistas a depor as forças republicanas impuseram-se como alternativa a uma monarquia liberal bloqueada bloqueada pelos próprios partidos políticos esvaziados de ideias e de programas por vicissitudes várias incluindo a premente questão das finanças públicas sendo impossível servir os juros da dívida em 1891 e instalando-se uma inconstitucional promiscuidade entre a despesa privada da casa real e dinheiro dos contribuintes tratou-se de um período da história nacional assistido por uma profícua produção publicista da autoria de intelectuais não académicos com ensaios sobre linhas constantes da história económica e social portuguesa muitos divulgados na revista Seara Nova e que inspiraram Joaquim Romero de Magalhães no seu modo de interrogar Portugal Em tempos de infelvescente mudança a esse novo regime e à intelectualidade que o sustentou Joaquim Romero Magalhães atribui a generosidade de transformar os súbditos portugueses em cidadãos portugueses Como afirma a centralidade da cidadania é o grande contributo do novo regime que nunca pode ser minimizado A afinidade pessoal e o conhecimento sobre o período da Primeira República bem assim como a sua experiência anterior nos programas comemorativos impuseram-se como razões quase óbvias para a sua integração na Comissão de Projetos para a Comemoração do Primeiro Centenário da República Portuguesa em 2005 e na Comissão Consultiva das Comemorações do Centenário da República entre 2009 e 2011 Nunca deixando de ser professor o reconhecimento das suas qualidades didáticas tiveram sempre âmbito internacional Lecionou em prestigiadas universidades estrangeiras Foi professor convidado da ECO des Autitudes en Sciences Sociales de Paris em 1989 pouco depois do doutorado e novamente em 1999 Foi professor convidado da Universidade de São Paulo em 1991 e em 1997 e foi professor convidado da Yale University Qualidade e Excelência na Academia Indiscutíveis e que a todos é familiar Pesem embora as múltiplas veredas da internacionalização da sua obra e reputação o que muito agradece engrandece Portugal e agradecemos nós portugueses Joaquim Romero Magalhães mantém o vínculo à sua região natal dirigindo a publicação de anais do município de Faro desde 2009 Recordemos que o conteúdo universalista da sua inquietação intelectual como historiador começou aqui Que seja, pois magnífico reitor a Universidade do Algarve a primeira a conceder-lhe esta distinção de doutoramento de honoris causa Por todas as razões expostas que a minha oratória escassamente conseguiu levar Magnífico reitor solicito que se proceda à entrega das insígnias de doutor honoris causa pela Universidade do Algarve ao cidadão e professor Joaquim Antero Romero Magalhães A atribuição da honra deste doutoramento a um destino de historiadores com destacado serviço à sociedade portuguesa dignifica a área do conhecimento que ele tão bem promoveu oferecendo-nos as ferramentas para melhor compreendermos o que é Portugal hoje Muito obrigada Vai proceder-se à imposição das insígnias doutorais pelo senhor reitor ao professor doutor Joaquim Romero Magalhães Aceita o doutoramento conforme o pedido que foi feito Sim Eu Paulo Águas reitor da Universidade do Algarve e em nome da academia concedo a Joaquim Romero Magalhães o título de doutor honoris causa em ciências económicas empresariais para o que lhe impõem as insígnias e lhe otorgo o diploma o o o o o o o o Obrigado. 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 Magnífico reitor, senhor presidente do Conselho Geral e querido amigo Vítor Cabrita Neto, senhores professores, estudantes e funcionários, autoridades, entre as quais destaco a minha colega e amiga Maria Manoela Itamarques, minhas senhoras e meus senhores. Quis à Universidade de Algarve chamar-me para junto dos seus, fazendo-me doutor honoris causa. Honra que aceito jubilosamente, depois de uma emoção incontida, que me levou até às légrimas, quando o senhor reitor me comunicou essa intenção. Obrigado a todos os que nesta decisão participaram, fazendo-me emparceirar com gente de maior qualidade e da minha admiração, de que me permite citar, porque são muitos, Maria Aliette Galhós, Lídia Jorge e Mário Ruivo. Gratidão que não escondo a necessidade de me questionar sobre o que de mim possa ter chamado a atenção dos que decidiram acolher-me. O que devo fazer em breve e elegante oração, como rezavam os estatutos veios da Universidade de Coimbra, minha alma mater. Se me é permitido um exame de autoanálise, direi que suponho que duas realidades, a minha qualidade de académico, de naturalidade de Algarvia, professor já jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e os trabalhos que à história do Algarve dediquei durante a minha já longa carreira de 1970, data o primeiro escrito publicado, o último em 2018. Com duas teses sobre o Algarve, no século XVI, na licenciatura, e nos séculos XVII e XVIII, no doutoramento, e ainda uma junção de obra miúda, que leva o número de ordem de 1.1 a 2, e como título, o Algarve na época moderna, em que beneficiei do apoio da UALG, em coedição com a imprensa da Universidade de Coimbra. Desbravamente pioneiro, pois vale pouco se sabia de quantos por aquilo a votaram e lhes deram afeição moderna, e que permite compreender e explicar o percurso temporal de vida de agentes neste rincão bem a sul de Portugal. Sem orgulho nem vaidade, posso dizer que sou um Algarve, porém não regionalista nem exclusivista. Procuro e tenho procurado sempre instalar-me numa neutralidade que me permita ser justo e avaliar com equilíbrio aquilo com que me deparo. Nem tudo no Algarve é bom, nem tudo o que nos rodeia, seja em Portugal ou no mundo, deve ser desprezado. Repugnam-me, bairrismos, localismos, regionalismos ou nacionalismos, repugnam-me em si mesmos e obrigam-me a terríveis comparações e confrontos. Sou Algarve por nascimento e por uma continuada vivência? Sim, claro está que sim, mas não sou. Criança ainda, o meu pai levava-me por vezes ao círculo cultural do Algarve, essa instituição determinante na difusão cultural na região entre os anos 40 e os anos 70 do século XX. Aí estava pendurado um retrato do patriarca da indagação das nossas raízes nacionais, José Leite de Vasconcelos, natural da Ucânia, Conselho de Tarouca. Sob essa fotografia, lia-se uma legenda que dizia qualquer coisa como Quando me perguntam de onde sou, respondo que de Portugal inteiro. Ficou-me a se dizer para quando preciso me situar. Filho de pai, nado e criado na beira do Douro, de mãe loletana de origem andalusa, nascido em Loulé, criado em Faro, estudante em Coimbra, casado na beira alta, durante alguns anos vivendo em Espinho, com filhos tripeiros. Finalmente instalada em Coimbra, com algumas passagens pelo Porto e por Osboa. Embora a marca da terra onde vivi, até aos meus 17 anos, naturalmente que é a que me deixou mais e mais profundo das marcas. Aqui tenho as raízes criadas e alimentadas durante a minha inicia adolescência e mesmo a idade adulta. Por alguma razão, os meus filhos se sentem em casa em Faro. Fiz a ingestão primária nas anexas do Master Primário, no Pardieiro, conhecido por Escola da Sé. Passei mais de sete anos de secundária no Lício Nacional de Faro, onde tive a sorte de ter bastantes professores excelentes, alguns razoáveis, poucos maus e até, como exceção, raros, muito maus. Mas conto mais dos bons que dos meus. Permita-se-me que apenas cite Mestres que sabiam ensinar e que sabiam muito. Nada desse saber ou saber ensinar se encontrava depois, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em que quase nenhum professor satisfazia aos jovens adultos sedentos de conhecimentos. Mas os lentes não estavam lá para isso. Bastava cumprirem horários e fazerem exames. Salvem-se os nomes de Marilena de Rocha Pereira, de Silvio Lima, de Miranda Barbosa e do brasileiro Guilhermino César. Para sorte minha, para acabar o curso, havia então que apresentar uma dissertação. O que fiz em 1967, sob a orientação politicamente arriscada, de Vitorino Magalhães Godinho. A esse primeiro extenso escrito de história, versou já sobre o Algarve, seguindo sugestões desse mestre, como dizia, de ser a região no século XVI, uma como que península da Andalusia. Mas que Algarve? Será o Algarve definida, concentrado em meia dúzia de palavras, e cristalizado em uns tantos conceitos e difundido em não menos preconceitos? A que metáforas há que recolher? O Algarve é uma história, uma literatura, uma paisagem, uma tonalidade luminosa. É um viver e saber viver e é um conjunto de tudo aquilo que afinal nos rodeia e conforta. É tudo isso, o que se vê e não vê, o que é material e o que paira acima dessa realidade. É aquele cheiro a estevas que me acordava quando chegava à serra, estudante pouco enneirado, que vinha de férias no Correio da Noite. É um todo que não pode ser fragmentado, moído ou respigado, que ainda hoje me desperta os sentidos ao atravessar por prodigiosos viadutos a barreira alentejana da Serra Brava, que aprendi a apreciar melhor com esse Algarve de exceção que foi o Manuel Vieira Guerreiro. O meu inesquecível amigo, António Manuel Nunes Rosa Mendes, dizia-me que o Algarve tinha sido definido por um poeta de armação de pera, António Pereira, quando escreveu só o Algarve e a minha rua tem o mar ao fundo. Para ele, o Algarve seria essa rua de gente em movimento, que no entanto não perdia de vista o fundo, para que tendia inusoravelmente o mar. O mar sempre presente e dominante na paisagem e na abertura para longínquos horizontes. Porque se o mar aqui está, sempre presente, como que é o fundo da nossa rua, ou da nossa existência, o dia sempre despertará, sacudirá e nem nos deixará adormecer com uma intensidade luminosa brutal. Um sol de fogo, dirá ali dois Jorge, sol que caldeava as imagens das coisas e dos seres entre as pestanas da gente. Essa luz que vibra como louca e essas cores que levam o poeta Imeliano da Costa a não saber que faça a tanta cor. Como deixar de saborear escritos de esquisito tempero e como alcançar a riqueza de prontas com a de Lida Jorge. Onde, se não no Algarve e por uma Algarvia, poderia ser criado e expresso o barrocal de os dias e os prodígios. Ambiente que ainda conheci, a que não faltavam muitos e bons cheiros, de que recordo com saudade o que simbolava das queimadas do restolho ou o fortíssimo, doce e azedo dos almeixares à torreira do sol. Em poucas regiões, haverá alguma pleia tão rica de literatos. Veja-se e confronte-se. João de Deus, Teixeira Gomes, João Lúcio, Cândido Guerreiro e Meliano da Costa, Bernardo de Passos, António Aleixo, António Pereira, António Ramos Rosa, Maria Alete, Galhós, Teresa Rita Lopes, Casimir de Brito, Gastão Cruz, Lídia Jorge, Nuno Júdice. Isto para só citar alguns que alcançaram difusão nacional. Além desses forasteiros que se apaixonaram ou souberam ver o que se lhes apresentava como a portuense Sofia de Melbrenner Anderson ou Miguel Torga ou mesmo o duriense João da Ruz Correia que registrou no seu português de lei estas terras iluminadas com a sua gente do mar e do orto, esse chão moiro que se desata em frutos e rochas multicoloras. Resumindo, na voz desembaraçada e certeira de Raul Provença, uma paisagem de um ritmo, de uma harmonia e de uma doçura sem igual. Compreenda-se que o cito um tripeiro naturalizado ao garril, Joaquim Magalhães, procurou interpretar e entender a terra e as gentes que escolheu para viver e morrer. Podemos falar de um tipo psicológico que o Algarvio com características próprias cuja explicação estará na insularidade que a serra geograficamente estabeleceu e durante séculos se manteve. E de imediato se impõe destacar o mar para onde as relações com o resto do mundo se fizeram durante séculos. Assim poderá dizer-se o Algarvio uma espécie de ilha e o Algarvio de costas para a serra sempre voltado para o mar oceano vivendo a sua vida entretido no gozo de um clima sem igual ocupado no amanho nem por isso muito rude de seus campos e jardins arrancando do mar além do sal o suplemento piscatório do pão. Podemos assim e sem forçar muito esta singularidade falar de um tipo psicológico Algarvio com características próprias mas o natural desta província de luz esplendorosa e de agradável temperatura não é obrigado a sentir vivamente a necessidade de lutar contra as intempéries agrada mais ver do que fazer é um espetador nato e resumindo o Algarvio é psicologicamente um insular de espírito independente consciente da própria individualidade nascido eu entre livros e papéis aos quais muitos à literatura e à vida cultural do Algarvio respeitam livros e papéis que se encontram aqui na Universidade do Algarvio por entrega que minha irmã Maria Cristina Magalhães Paleta e eu fizemos não quiseram as musas tocar-me com o dom das artes obrigando-me ao trabalho insano de polir uma prosa que sempre escapavam aos meus propósitos de clareza e de elegância talvez a pesquisa histórica tenha sido o desvio achado por essa frustrada busca de uma expressão própria e atrativa que me encaminhasse para as artes em que os versos falhavam sempre na procura de uma originariedade que lhes fugia numa prosa que por mais que quisesse não se sujeitava aos meus desejos de indispensável de utilidade a escrita de história embora sempre cuidadosa talvez seja o sucedâneo ao artista falhado ao longo dos anos desde 1964 estudei esta terra desde a conquista pelos espatários e por Afonso III em meados do século XIII até alguns aspectos económicos de finais do século XVIII princípios do século XIX de permeio bastantes escritos foram sendo publicados e sem contar com as dissertações com que procurei explicar a economia da região nos séculos XVI a XVIII diz-se que santos da casa não fazem milagres não sendo eu tal maturante encratado tive a sorte de ter aberto as portas de todos os arquivos e coleções documentais que importavam ao meu esforço investigativo permita-se-me apenas que refira como gratifiquei ao perlado do Ernesto Gonçalves da Costa e ao prior da Sé doutor Henrique Ferreira da Silva as duas inscrições do Algarve do século XVI foram preparadas com o apoio e a convidação do Manoel Vegas Guerreiro esse Algarveio de estimação meu quase padrinho e sempre gratos estaremos ao doutor Algarve Ferreira possuidor de um desses documentos por nos permitir a sua publicação por generosidade da alberteria pude ter acesso a uma exposição sobre a economia da região na segunda metade do século XVIII e muitas mais referências podia fazer sempre tomando a região como um todo que não se apresenta homogéneo nas três faixas que se recobrem longitudinalmente isto é que é uma engradação longitudinalmente serra, barrocal e litoral inscrevem-se os polos urbanos que organizam e irradiam para o ocidente centro e oriente da região Lagos, Vilanova, Portimão Farolet e Tavira ordenam e centralizam comércios e exportações que dominam a vida económica em que na produção avultam os frutos do arboreto Algarveu Alfarroba Amêndoa e sobretudo o Figo com uma costa debruçada sobre o mar que envolve Marrocos e Andalusia formando um como que golfe que antepara a circulação marítima entre o Mediterrâneo e o Atlântico em que a atividade primeira é a agricultura a que seguirá a pesca há alguns períodos capturando o atum este um Algarve variegado que tenho desbravado com gosto com as teses que defendi em Coimbra obtive o acesso ao ensino superior o que me permitiu continuar a investigar beneficiei das vantagens que o período de assistente proporcionava num bom tempo em que se permitiu a preparação cuidada da carreira em que não só Algarve me ocupou porque lecionei história económica e história das relações internacionais por dever do ofício e muito me satisfaz ter aberto a primeira disciplina de história económica nas universidades portuguesas como investigador a história da expansão e a história do Brasil como a história ideica dos municípios me obrigaram também a pacientes trabalhos no âmbito da história moderna com algum proveito e não o menor prazer alguns dos quais pude ensinar em São Paulo em Paris e em Yale excepção foram os estudos de história da primeira república portuguesa que deram já um livro e em vésperas de mais outro obrigado pois por este ato de generosidade da Universidade a fazer com que um exame da minha consciência historiográfica pude conseguir manter-me fiel ao princípio que fui buscar aos gregos do Apolo Délfico sempre exemplar na expressão nada em excesso e por isso como tantas vezes aconselho aos que me pedem apoio nem fixação num só assunto nem dispersão de desorganizadora de um pensamento coerente foi o conselho que dei a José Carlos Helena Mesquita e António Rosa Mendes entre os que me foram mais próximos e em cuja graduação como doutores de bom grado aqui participei dos novos salientes dos trabalhos do Boa Eduição de Jorge Felipe da Pama e de Andréa Fidalgo porque uma universidade vale o que fizerem os que nelas germinam e crescem pelo que não deixe de fora a exigência que se pede aos que estudam da minha experiência por terras de estrelhas ficou-me o exemplo de Yale a excelente universidade americana onde lecionei durante um semestre em 2003 onde não se admitem adiamentos ou faltas de qualquer ordem onde os livros indicados nas bibliografias são o mesmo para ler faço votos porque aqui com a sombra deste céu azul que nos encandeia e quase nos cega esse bafo de um verão violento no dizer de Teresa Rita Lopes fazendo-nos amolecer a investigação e o estudo seja a atividade primeira e essencial que a memória destes anos de exceção que são os estudante e investigador traga a marca de distinção que um saber agente e em progresso ainda com todo o gosto que destaga o brilho trazido para a cerimónia de hoje por duas amigas dois afetos provados a Marília Leonor Fris Costa uma brilhante historiadora cuja orientação para doutoramento me coube a herança do mestre de Magalhães Godinho quando se jubilou incansável trabalhadora e finíssima leitora dos percursos históricos e a Maria Raquel Odinho Correia cujo talento aprecio desde moça pequena há que falar como natural de la guerra aluna que foi de minha mãe e senhora de uma qualidade em tirar sonhos do piano de que só os grandes intérpretes são capazes por fim faltam-me as palavras certeiras com que me endreçar a familiares e a companheiros do ofício de historiador e de trabalho e a amigos muitos que aqui estão a todos as presenças que me desvanecem e emocionam nesta terra que me deu a vida e a criação e onde me fiz gente e que através dos municípios de Faro me tinham feito receber outras honras que sempre nos envaidecem porque nos dão a ilusão de que algum préstimo desse esforço e de uma vontade se quis útil para a sociedade gratifiquei à Câmara Municipal de Loulé que deu o meu nome a um prémio para investigadores gratifiquei ao Dr. José Polinari que me escolheu em 2009 para dirigir os jornalistas do município de Faro onde fui confirmado pelo Engenheiro Macario Correia e depois obtive a confiança com o que me tem honrado o Dr. Rogério Bacalhau permitiu obter regularidade nessa sua publicação por isso se tem conseguido contar com universitários onde a Universidade do Algarve faz boa figura e com outros que artigos seus nos têm confiança senhor senhor reitor ilustres professores estimados estudantes gostaria de ter a frase justa para agradecer a esta iniciativa honrando ao Algarveu jubilado que com júbila ainda vos agradece a participação neste acto numa manifestação de amizade e companheirismo a todos a minha indizível e comovida gratidão aplausos encerra assim a cerimónia de atribuição do título doutor honoris causa ao professor doutor Joaquim Romero Magalhães e dá-se início à sessão comemorativa do 39º aniversário da Universidade do Algarve para abrir esta sessão convido-vos a ouvir o presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve doutor Vitor Neto boa tarde a todos confesso confesso o meu embaraço depois desta sessão de atribuição do doutor de honoris causa ao professor Joaquim Romero Magalhães meu velho amigo penso que é muito difícil falar de outros temas nesta sessão irei falar também sobre o professor Joaquim Romero Magalhães mas antes permitam e saúdos a todos através do doutor Joaquim Romero Magalhães todos os presentes mas quero referir fazer algumas considerações sobre a Universidade esta Universidade foi fundada entre agora no seu 40º aniversário é o resultado de um esforço enorme para a sua fundação há quase 40 anos e eu gostava aqui de referir e valorizar esse trabalho essa luta que foi feita para a constituição desta Universidade e para aqueles que eu tenho mantido ao longo destas décadas e digamos por aqui passaram milhares de jovens que se tornaram quadros profissionais trabalhando na nossa região no nosso país e no estrangeiro formaram-se também muitos professores fez-se muita investigação e portanto esta Universidade é hoje uma casa nobre com grande prestígio e que é um instrumento importante para o futuro da nossa região e eu saúdo sinceramente todos os que aqui trabalharam trabalham por aqui passaram e espero que os que virão ainda possam usufruir dela em segundo lugar eu gostaria de referir que fazer uma referência ao ao facto de que o senhor reitor atual está em funções há cerca de um ano e que eu sou testemunha como presidente do Conselho Geral do grande esforço que tem sido feito por ele pela sua equipe pelos professores pelos funcionários desta casa e pelos estudantes para gerir com inteligência com criatividade as dificuldades enormes que existem elas são dificuldades estruturais são dificuldades financeiras são as promessas que não são cumpridas são os adiamentos sobre compromissos todos aqueles que trabalham nesta casa sabem bem eu sou testemunha do esforço da determinação e do trabalho de equipe que existe que tem assistido para levar por diante desta casa não é fácil eu como empresário com experiência empresarial sei muito bem o que é digamos gerir digamos com dificuldades de toda a borda gostava também de dizer que ainda hoje na reunião do Conselho Geral aprovamos por unanimidade o orçamento para 2019 conscientes das suas dificuldades mas também certos de que conseguiremos concretizá-lo e executá-lo isto é também resultado de uma maior aproximação que tem havido nos últimos tempos entre a sociedade civil do Algarve a classe empresarial e a economia estamos a fazer um esforço nesse sentido e o meu papel como empresário como dirigente empresarial é também criar condições para que isso se desenvolva porque a universidade precisa do apoio da sociedade civil e a sociedade civil a sociedade económica precisa da produção daquilo que esta universidade está em condições de avançar sou testemunha também que temos feito progressos nesse sentido e que faremos ainda mais e que se não se faz mais é porque as energias da própria universidade estão muitas vezes são quase sempre utilizadas para resolver problemas de sobrevivência e de continuidade isso é extremamente extremamente negativo pois não há tempo para as outras questões uma palavra sobre o professor Joaquim Magalhães que eu conheço sou um pouco mais novo que ele mas não muito vivemos trabalhamos fizemos frequentamos o mesmo liceu fui um também do pai dele o professor Joaquim Magalhães que é de uma memória para uma geração uma memória inesquecível digamos um homem era um pai era um amigo era um companheiro era um grande professor digamos e que todos desta desta região passaram pelo liceu de Faro conhecem conhecem muito bem este este doutoramento é perfeitamente justo e porque envolve digamos uma capacidade do reconhecimento da capacidade científica a capacidade de como historiador mas eu acho que também a sua força humana a sua fraternidade e a personalidade do professor Joaquim Magalhães nós conhecemos já há muitos anos estão aqui nesta sala alguns dos nossos colegas de liceu que andamos juntos e é muito interessante que muitos anos depois nós partilhamos os mesmos sentimentos de fraternidade de justiça de disponibilidade para a luta pela liberdade pela democracia e pelo progresso do nosso país isto é muito bonito é uma geração interessante uma geração e temos que saber passar isto às novas às novas gerações portanto eu posso digamos também tenho algumas lições que tirei do conhecimento da obra do Joaquim Magalhães eu li o livro que foi publicado em 1970 tenho a primeira edição aliás trouxe hoje para o professor Magalhães me dar um autógrafo quando eu fui publicado ainda antes do 25 de abril para as edições Cosmos e devo dizer que foi uma das obras que me ajudou a criar uma ideia sobre o que é a nossa região e sobre aquilo que eu penso quais são os nossos obstáculos e as nossas dificuldades que nos têm impedido de avançar eu da história económica da região eu tenho dois há dois segredos dois segredos que ele releva que são as causas de saber como é que esta região isolada fisicamente e cercada por mar e terra como tu também próprio disseste frequentemente invadida e esquecida e abandonada politicamente ao longo de séculos pelos centros de poder nacionais como é que ela conseguiu ultrapassar as crises sobreviver e até emergir e afirmar-se esta digamos eu penso que o Joaquim Magalhães revela-nos de certa forma uma resposta a esse segredo ao apontar na sua obra isto está lá digamos os fatores específicos do Algarve a sua localização geográfica estratégica o território diferenciado nefologicamente que permitia aquilo os vários Algarve os Algarve não é só a serra o barrocal e o litoral é também digamos nos outros na outra versão que permitiram produções de qualidade e atividades económicas diversificadas correspondentes por um lado às necessidades de subsistência dos Algarve dos residentes do Algarve como tu assinalas bem na tua obra e por outro lado permitiu também a criação de estratégias comerciais de exportação desses produtos e poder importar as nossas carências trigo que eu disse muito bem nas exportações figos amêndoas alfarroba e outros produtos hoje caro professor Joaquim Magalhães importamos figos da Turquia e da Espanha digamos esta é onde nós chegamos e portanto a possibilidade de fazer estas tradações comerciais com outros países do continente e fora do nosso continente e estratégias e vivências culturais com os países mais evoluídos da Europa e de outros continentes portanto o Algarve conseguiu assim ultrapassar as barreiras físicas da serra e o seu isolamento político e até conseguiu ser a última região a ter a ligação ferroviária e conseguiu ser também a última região a ter a capital ligada pela autostrada foi em 2002 julho de 2002 por acaso saído do governo é maio de 2002 não consigo participar na inauguração mas portanto esta é o Algarve uma região que o rei Dom Carlos veio ao Algarve em 1897 10 anos depois da chegada do caminho do caminho de ferro ao Algarve mas nem vê a inauguração vê 10 anos depois e o rei anterior que tinha vindo ao Algarve tinha vindo há 324 anos Dom Sebastião em 324 anos vieram dois reis de Portugal ao Algarve isto é um símbolo digamos político de uma situação claro e hoje gostava de referir e este é um outro segredo que eu gostaria que o professor Joaquim Magalhães nos ajudasse a resolver que é um jovem pleno de ideias e ativo que é um segredo que nós continuamos que existe uma outra barreira ainda no Algarve mas essa é uma barreira que não é física é política que é bem pior quanto a mim que as serras e os mares pois vem disfarçada muitas vezes sorrisos e promessas que nem sempre são cumpridas é uma barreira política que mantém o Algarve fora dos centros de decisão nacional isto mesmo com o caminho de ferro mesmo com o aeroporto e mesmo com a autostrada e aqui eu não resisto a fazer uma consideração que é também política que é a responsabilidade que é toda nossa aliás na tua intervenção referiste isso digamos que a visão de Portugal Algarve e não pequenas corporações que é uma responsabilidade que é toda nossa que é de cidadãos livres desta comunidade é que o Algarve tem tido dificuldade de agir a uma só voz tem dificuldade de agir digamos em conjunto não vou entrar nessa análise agora o futuro que está à nossa frente é imprevisível apresenta digamos perspetivas de não serem muito boas é difícil prever o que é que vamos ter mas uma coisa é certa vai ser diferente mas eu creio que nós como cidadãos do Algarve como cidadãos deste país e num quadro das dificuldades se conseguirmos se seguirmos as lições do professor Joaquim Romero Magalhães o Algarve tendo por base a sua localização e o seu território que mantém todas as suas potencialidades mantém todas as suas potencialidades a riqueza dos seus diversos recursos e a sua capacidade de trabalho e quando falo de recursos falo daqueles que permitem o turismo mas permitem também as atividades produtivas e também a inovação e o avançar para novos patamares e poderemos com a capacidade de trabalho que temos como no passado poderemos seguir em frente penso que se nós tivéssemos uma estratégia coerente e instrumentos políticos de gestão eficazes este sucesso estaria garantido assim penso que também teremos sucesso mas teremos que lutar e trabalhar muito para que assim seja portanto eu desde já como cidadão ofereço-me como soldado para esse combate muito obrigado segue-se a intervenção da doutora Conceição José em representação dos funcionários não docentes boa noite magnífico reitor caros docentes caros estudantes caros colegas minhas senhoras e meus senhores quero agradecer ao senhor reitor o convite que me fez para estar aqui hoje em representação do corpo não docente são 25 anos um quarto século dito assim até parece muito tempo mas sinceramente não sinto que passaram assim tantos anos talvez porque eu e a universidade tivemos sempre uma relação saudável foi uma relação nada rotineira pelo contrário foi sempre pautada por desafios e por novidades que é uma das grandes vantagens de se trabalhar numa universidade não fossem as universidades os lugares do saber do conhecimento e da inovação ter passado por diferentes setores também contribuiu para o meu enriquecimento pessoal e profissional destaca a faculdade de economia por quem tenho um carinho especial porque foi a unidade orgânica que me recebeu quando eu cá cheguei como eu costumo dizer aos meus colegas eu sou uma filha da faculdade de economia um destaque especial também para a escola superior de gestão de hotelaria e turismo foi onde eu me formei uma passagem pela reitoria onde acompanhei o senhor professor doutor Adriano Pimpão nos seus dois mandatos como reitor e no mandato como presidente do conselho de reitores das universidades portuguesas proporcionou-me o contato com outras instituições de ensino superior com os seus desafios com as suas metas com as suas preocupações mais tarde tive o privilégio de ver crescer e de acompanhar o desenvolvimento da licenciatura e do mestrado em ciências biomédicas e também do mestrado integrado em medicina quando em setembro de 1993 eu ingressei na instituição o ritmo era outro não havia net não havia mails não havia telemóveis eu tinha o Macintosh que era uma coisa muito fina que ele tinha um ambiente de trabalho parecido ao do Windows e para copiar fichas a gente arrastava para cima do ícone da disquete era um luxo mais tarde vi chegarem as novidades tecnológicas e assisti também ao crescimento da qualificação do pessoal não docente tivemos reclassificações profissionais e reestruturação de carreiras e tivemos também um plano de formação diversificado eram outros tempos fazer este discurso foi talvez a tarefa mais difícil que me foi pedida nestes 25 anos não imaginei o quão complicado seria condensar em 1200 palavras o tanto que esta casa me proporcionou experienciar a cada frase que escrevia juntava-se a lembrança do que está por fazer mais umas palavras e era a recordação dos assuntos que estavam por agendar um novo parágrafo e o sobressalto de um mail que ainda não tinha resposta enfim isto era quase se tornou numa lista de afazeres em vez de um discurso mas isto não é nenhuma novidade quantas vezes é que isto nos acontece quantas vezes estamos a tratar de um assunto e há mais meia dúzia a passarmos pela cabeça em simultânea quantas vezes vamos a caminho de casa e nos lembramos de algo relacionado com o trabalho quantas vezes estamos com a família e de repente vendo já a memória aquele assunto ficou por tratar a quantos de nós é que isto acontece mais frequentemente do que seria aceitável os últimos anos não foram fáceis as restrições a que fomos submetidos obrigaram-nos a aprender a fazer ainda mais e melhor com menos vimos muitos colegas partirem outros reformarem-se outros já não estão entre nós nem sempre houve lugar a substituições e as tarefas tiveram que ser asseguradas por quem já ficou a somar-se a uma já vasta lista de atribuições vieram os avanços tecnológicos a implementação de mais normas a política para a qualidade a que seguiram as formações o ajustar a novos procedimentos o encaixar de mais um esforço num dia já repleto de trabalho é com uma alegre ironia que trocamos galhardetes quando nos encontramos nas formações quando cruzamos na rua ou num corredor e dissemos então já lançaste tudo já estás a trabalhar no próximo aleativo dizem-me com um sorriso na certeza de que de alguma forma as coisas se vão compor no final mesmo que os prazos tenham sido ultrapassados os resultados aparecem e o sentimento de dever cumprido de superação faz-nos pensar que valeu a pena nesses momentos as dificuldades são esquecidas transformam-se em algo há muito longínquo uma coisa de outros tempos mas dura pouco é só o tempo passar à tarefa seguinte a atualidade marcada por uma rápida mudança tecnológica obriga ao desenvolvimento da competitividade e traz consigo a necessidade de apresentar saberes e competências na área das novas tecnologias bem como capacidade de adaptação flexibilidade criatividade e resolução de problemas trabalhamos a um rito fenétrico para nos adaptarmos aos novos conceitos quando contacto com os demais colegas na perseguição de um objetivo comum não vejo licenciados mestres ou doutores vejo indivíduos com competências indivíduos flexíveis com capacidade de tomar decisões com iniciativa com responsabilidade e com criatividade e acima de tudo vejo resiliência indivíduos que não desistem perante as adversidades que não perdem o foco nos resultados a obter nunca a aprendizagem ao longo da vida fez tanto sentido é muito fácil ficar desatualizado atendendo ao ritmo do conhecimento técnico em pouco tempo as aptidões e capacidades deixam de se adequar às exigências do mercado o sucesso de uma instituição também se mede pelo investimento feito na formação do seu capital humano é importante promover junto dos funcionários uma formação adequada que ressalte as capacidades não técnicas para a construção de um perfil de colaborador que saiba interpretar situações e colaborar nas tomadas de decisão colaboradores com pensamento eficaz e eficiente capazes de promover a mudança porque eles existem eles estão cá são criativos e dão uma nova definição ao conteúdo funcional exigido para cada posto de trabalho mas precisam de ver o seu esforço recompensado e reconhecido é preciso criar agilidade nos processos eliminando etapas que não fazem sentido e é preciso dialogar com os colaboradores permitir-lhes que participem nas tomadas de decisão os desafios que nos foram colocados nos últimos anos nomeadamente através da implementação de novas ferramentas de trabalho tais como as plataformas informáticas transformaram o nosso corpo não docente em profissionais multifuncionais pessoas com facilidade e disposição para lidar com as mudanças concretizando as atividades que lhes são confiadas com ideias viáveis através de um contributo positivo são colaboradores com uma visão clara de cada etapa dos processos assente numa vasta experiência de procedimentos e funcionalidade são profissionais proactivos capazes de se antecipar nas situações que exigem soluções rápidas e para as quais não há tempo a consultar os superiores assumindo as responsabilidades não devemos no entanto confundir a multifuncionalidade com a polivalência ou com multitarefas atribuir várias tarefas ao mesmo tempo um só funcionário pode não ser uma boa ideia o funcionário acaba por ficar a suburbado de atividades sem conseguir terminar nenhuma delas de forma bem feita infelizmente este ainda é um dos principais motivos de desânimo e exaustão acredito que estas características do corpo não decente serão reconhecidas e terão o destaque que lhe é merecido tal como acredito que o futuro trará soluções para as adversidades que agora nos impedem de fazer ainda melhor a Universidade do Algarve vai fazer 40 anos de existência para entrar oficialmente nos dentes agora é que ela se vai tornar verdadeiramente interessante e nós estaremos cá para percorrer esta caminhada com a mesma dedicação e empenho na persecução dos objetivos e desafios a que se propõe vão-me desculpar um à parte mas eu não posso deixar passar esta oportunidade sem enviar uma saudação muito especial a todos os funcionários não decentes grande parte deles conhecem o meu percurso nesta instituição e eu quero agradecer-lhes a forma cordial com que sempre me trataram porque não tenho quaisquer dúvidas de que foi esse carinho esse apoio e essa cordialidade que derrubaram barreiras e que resolveram problemas é um privilégio e uma honra trabalhar convosco vocês são o verdadeiro sentido da palavra equipa muito obrigada a todos vai usar da palavra a palavra o presidente da associação académica da universidade do algarve pedro ornelas boa tarde a todos cumprimentar o magnífico reitor da universidade do algarve senhor presidente do conselho geral da universidade do algarve todos os autarcas todos os autarcas aqui presentes todas as entidades militares e religiosas aqui presentes todos os empresários todos os estudantes todos os docentes e não docentes caro a comunidade académica da universidade do algarve a universidade do algarve vive um momento de grande comemoração celebrando hoje o seu dia mais importante o dia da universidade este ano apresentando um sabor especial de início das comemorações dos 40 anos da universidade do algarve universidade do algarve cada vez mais voltada para o mundo demonstrando diariamente que o futuro também se faz o sul e que mesmo com adversidades que sejam diariamente sentidas o esforço e dedicação de toda a comunidade académica é a motivação para continuar a trabalhar diariamente no sucesso do que é hoje fortemente reconhecido destacando a universidade do algarve como uma universidade progressista e como uma instituição de referência no crescimento científico da região e do país há 21 anos nasceu também uma associação académica da universidade do algarve que hoje respeituosamente representa e que reúne a voz de todos os estudantes que diariamente vivem os diversos campos da UALG digo viver os campos da UALG em jeito carinhoso para com esta casa que diariamente nos acolhe que nos vê viver bastantes momentos momentos de alegria e outros de angústia enquanto amizades se constroem e cada um de nós se aperfeiçoa como parte importante da sociedade tornando-os cada vez mais críticos e pensativos relativamente a tudo o que nos envolve a união e o espírito fraterno entre toda a comunidade académica é uma marca de identidade muito nossa e deixando-me à vontade o suficiente para expressar que essa união e esse espírito são incomparáveis no panorama nacional quando entramos pelos portões da Universidade do Algarve somos caloeiros de uma nova etapa da vida que certamente nos marcará para sempre sendo a vida feita de escolhas e todos nós escolhidos a viver os melhores anos da nossa vida nesta casa entramos num desconhecido cada um com uma realidade de vida diferente do colega que se sente ao nosso lado a cada aula mas tendo a certeza de que no final da nossa passagem pela Universidade do Algarve guardaremos inúmeras memórias com todos aqueles que diariamente frequentam esta instituição sentimentalismos à parte o presente é tempo de alargar horizontes e pensar numa Universidade do Algarve com potencial de crescimento uma Universidade do Algarve cada vez mais presente no panorama nacional e em que nenhuma oportunidade seja vista como impossível ou fechada para nós ao longo dos anos afirmamos fortemente nas cidades onde estamos presentes tornando-nos cada vez mais ativos e próximos das populações de Faro e de Portimão com destaque para a capital algarvia que apresentando dois campos da UALG se tornou uma jovem cidade universitária com potencial e com vontade de se afirmar cada vez mais como tal vivemos o momento em que é hora de ver cada vez mais os estudantes universitários como o futuro desta cidade criando as oportunidades perfeitas para os recém-formados se fixarem em maior número na região promovendo o seu crescimento económico a Universidade do Algarve e os seus órgãos de gestão têm um papel fundamental a este nível e conjuntamente com os órgãos de gestão autárquica e com a Associação Académica da Universidade do Algarve atingir uma maior aproximação entre estudantes e o setor empresarial a nível nacional mas enfatizando o caráter regional contribuindo assim para o aumento do índice de empregabilidade dos cursos selecionados na Universidade do Algarve Pensando ainda no futuro e ambicionando continuar a marcar esta data como motivo de festejo e de alegria para a Academia é agora tempo de pensar em tudo que ainda temos para dar repensar estratégias aproximar a Universidade do Algarve da sociedade civil continuar a capacitar e formar de acordo com as necessidades que são sentidas com o objetivo de melhor servir a região Parafraseando John Kennedy o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento como tal não devemos entrar em conformismos e lutar até ao fim pelo que defendemos pensando sempre a Universidade como ela é na sua essência um espaço de liberdade de partilha multicultural e um lugar em que não existem barreiras nem entraves à partilha à proximidade à igualdade e dando sempre lugar ao respeito entre tudo e entre todos Apenas assim é possível potenciar o crescimento de cada um de nós e do nós como um todo do nós como Universidade do Algarve Completam-se assim o início de 40 anos de uma história preenchida por muitas histórias feita da história de estudantes que iniciaram aqui o alcance das suas ambições Histórias de funcionários que diariamente acompanham bem de perto a realidade dos estudantes e que garantem que nada falta a todos nós Histórias de docentes e investigadores que partilham os seus conhecimentos contribuindo ativamente para o crescimento científico e pedagógico de toda a comunidade História feita de tudo e de todos E por fim resta-me desejar uma longa vida à Universidade do Algarve com muitos anos recheados de histórias e vivências Que a harmonia entre toda a comunidade académica perdure sempre como fruto da união entre todos e que o bem da Universidade do Algarve seja sempre um objetivo comum Certamente que daqui a muitos anos nada estará igual O sistema de ensino superior sofrerá as suas contínuas modificações As infraestruturas sofrerão as qualificações e requalificações necessárias e as caras que vestem a academia não serão garantidamente as mesmas Mas o que é bom perdurará-se para sempre e estudar onde é bom viver será sempre uma garantia Mais que não seja pelo companheirismo vivido entre todos de geração em geração e de que assim desejamos que continue O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente e com tal cabe-nos a nós trabalhar agora lutar no presente sempre tendo em vista o futuro O futuro da Universidade do Algarve é agora Por isso viva os estudantes viva a academia e viva a Universidade do Algarve Muito obrigado Para intervir em representação dos docentes da Universidade do Algarve foi convidado o professor doutor Tomás Boski Na impossibilidade de estar presente nesta cerimónia vai usar da palavra em seu nome a professora doutora Delminda Moura Boa tarde a todos Na impossibilidade do professor Tomás Boski estar aqui pediu-me a mim para ler a sua proleção com o acordo do magnífico reitor Varsóvia 9 de dezembro de 2018 Caros convidados e caros membros da comunidade académica Permito-me apresentar aqui uma breve retrospectiva das três décadas que passei na Universidade do Algarve através de oito reflexões Terei os meus proverbiais cinco minutos de atenção pública graças ao convite do magnífico reitor que corajosamente acreditou no meu bom senso para dizer algo sensato neste dia tão especial para a Universidade do Algarve Conheci o Algarve há 42 anos três anos antes da promulgação da lei número 11 de 79 que criou a Universidade do Algarve em 1976 havia barcos de pesca em Albufeira o veículo pessoal dominante era a motorizada casal-bosse as cozinheiras no restaurante discutiam as formas de luta contra as forças reacionárias e havia muitos grafitis do movimento pela independência do Algarve nesta nossa região durante uma semana apreciei a beleza do nosso litoral visitei o Maci Cianítico de Monchique que tinha conhecido apenas dos manuais de petrologia e jurei que iria voltar passados 12 anos voltei a Portugal para trabalhar na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real o TAD pensava que os meus apontamentos da faculdade e a experiência de 15 anos no Brasil na África e na Bélgica seriam suficientes para ministrar sem esforço as cadeiras que então foram atribuídas grande grande erro tive que estudar novamente as disciplinas fundamentais já que muito daquilo que tinha aprendido durante a minha licenciatura estava no sótão da ciência a começar pelas teorias dos místicos geocinclinais onde nascem cadeias de montanhas vítimas da acressão inequívoca do movimento das placas litosféricas deem-me então conta que para entender muito da geologia dita dura era preciso estudar profundamente os processos marinhos incluindo as vertentes biológica física e química reflexão número um o conhecimento é um produto perecível nunca é tarde para aprender a Universidade do Algarve e a Unidade de Ciências e Tecnologias dos Recursos Aquáticos UCTRA com o seu perfil multidisciplinar apesar de ser fundamentalmente de caráter biológico parecia um sítio ideal para fazer investigação e ensino interdisciplinares centrados nos processos marinhos com escala de tempos muito diversificadas passados 13 anos desde a primeira visita voltei de facto ao Algarve mais precisamente ao campus de Gambelas para então discutir uma nova etapa da minha carreira académica que se iniciou em 1990 os anos 90 foram uma época dourada no desenvolvimento do setor académico nacional impulsionado pelo investimento europeu seguindo as metas comunitárias Portugal teve como objetivo formar pelo menos nas universidades 45% dos jovens saídos do ensino secundário a Universidade do Algarve criou e diversificou a sua oferta educativa contratou docentes e construiu infraestruturas em 1993 a UCTRA passou a oferecer três licenciaturas e dois mestrados com a possibilidade de uma quarta licenciatura em ciências do mar então a ser discutida a investigação científica passou a dispor de programas de financiamento e começaram a formar sugestões de investigação o CCMAR surgiu então como unidade de referência em ciências marinhas com um claro perfil multidisciplinar sem claros guiões na oferta educativa num limbo legal para os centros de investigação com pouco ou nenhum apoio da região e dentro de uma estrutura dominada por corpos ecologiais o impressionante crescimento desta academia fez-se com enorme dispêndio energético e temporal de todos os envolvidos escrevi muito poucos artigos durante estes anos os primeiros seis anos apesar de trabalhar até altas horas da noite reflexão 2 o conhecimento científico e o reconhecimento da sua importância na sociedade constroem-se através das gerações e não apenas em alguns anos ao voltar para casa localizada na ilha de Faro numa noite chuvosa de outubro de 1995 para não atropelar um ciclista não iluminado embati frontalmente contra o carro do meu colega Manoel Afonso Dias que acabou com toda a sua família no lodo da rio Formosa os dois carros ficaram destruídos o ciclista desapareceu mas ninguém ficou machucado reflexão 3 a visibilidade dos ciclistas que rumam à noite para a ilha de Faro como muitos dos nossos estudantes principalmente muitos dos nossos estudantes estrangeiros é muito importante para a segurança rodoviária o curso de ciências do mar acabou por ser lançado em 1998 o ano da Expo 98 em vez de aglutinador tornou-se um pomo de discórdia entre os docentes de diferentes quadrantes científicos da então Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente no mesmo ano o CIMA Centro de Investigação Marinha Ambiental separou-se do CCMAR integrando sobretudo os investigadores do setor não biológico tanto por razões pessoais como por causa da falta de incentivo e do enquadramento abrangente das ciências marinhas a ideia de uma grande unidade interdisciplinar ficou então hipotecada entretanto o generoso sistema de financiamento nacional da ciência criado pelo professor José Mariano Gago continuou até ao fim da primeira década do século XXI passamos a gerir vários projetos de investigação frequentemente em paralelo CIMA e CCMAR dada a insistência de um quadro legal próprio a gestão da investigação foi e é forçosamente equiparada à gestão de uma cantina ou à construção de uma ponte no labirítico sistema administrativo financeiro público em constante mutação o docente investigador vê assim o grosso da sua dedicação temporal ser gasta na autorização de pedidos de autorização na retificação de autorizações justificações de despesas organização de concursos e consultas relações públicas com os fornecedores desesperados e de vez em quando se o tempo permitir discussões da ciência com os mestranos e doutorandos a coordenação do centro de investigação que assegurei durante 18 anos o CIMA possuía as mesmas características apesar disso junto com os meus colegas decidimos que o CIMA devia manter-se dentro da estrutura institucional da Universidade do Algarve e não formar a sua identidade jurídica própria afinal o enquadramento administrativo ia melhorar os procedimentos iriam ser mais lógicos e fáceis de seguir e de resto a nossa academia iria fortalecer-se foi provavelmente um erro reflexão 4 a formação académica através da investigação melhorará muito se a tramitação administrativa dos projetos for racionalizada para ser compatível com os desafios do século 21 a primeira década do século 21 testemunhou um grande terremoto no mundo académico o processo de Bolonha foi de inspiração neoliberal e teve por objetivo tirar do orçamento do Estado o custo do segundo ciclo de formação universitária transferindo-o para o orçamento das famílias entre janeiro e junho de 2006 cerca de 1.200 licenciaturas foram tocadas ao dito processo de Bolonha sem diretivas claras mas com a necessidade de escrever detalhadamente a metodologia em eduquês rigoroso os conteúdos e sobretudo a aquisição de competências que passaram a ser mais importante que os conhecimentos como se as competências pudessem ser separadas do conhecimento os fatores aliás à qualificação da formação tais como a preservação do serviço do centro em forma muito pouco alterada pesaram no resultado do processo de Bolonha que na minha opinião se refletiu de forma negativa na qualidade da formação académica reflexão 5 a formação académica é um processo muito complexo a alteração da sua parte formal sem claros objetivos não contribui necessariamente para a sua melhoria muito pelo contrário entre 2007 e 2011 tive o prazer de participar num grande projeto europeu sob a integração da ciência e da política na gestão das zonas costeiras pela primeira vez fui confrontado com a necessidade de dialogar com cientistas sociais artistas biólogos modeladores químicos e geólogos acerca dos sistemas costeiros escolhidos como objeto comum de investigação vi com estupefação como é difícil sair das zonas de conforto linguístico e formalismos associados característico dos domínios científicos tradicionais felizmente vi também que estas barreiras fundamentalmente de natureza lichical à primeira vista intransponíveis podem ser na verdade vencidas os resultados foram surpreendentes e alargaram a compreensão do funcionamento dos sistemas naturais e do contributo das atividades humanas como forçador de mudanças ambientais locais e globais afinal a ciência integrada não é apenas um chavão indispensável para conseguir financiamento mas pode ser conseguida e trazer benefícios tanto académicos como também para os utentes socioeconómicos dos dados e das soluções obtidas as iniciativas para implementar esta filosofia na Universidade do Algarve e no Centro de Investigação Marinha Ambiental já foram lançadas algumas vezes mas acredito que deviam contar tanto com um contínuo apoio institucional como dos financiadores externos reflexão 6 existem áreas inexploradas entre os domínios tradicionais das ciências naturais e das sociais com grande potencial para desenvolvimento e para aproximação entre a academia e a sociedade barra região para uma universidade média a pequena como é a Universidade do Algarve a Interdisciplinaridade constitui uma valorosíssima reserva temática durante as últimas duas décadas a indústria do conhecimento e da investigação associada ao terceiro ciclo de estudos universitários produziu muita ciência publicada por jovens investigadores agora doutorados a maior parte dessas pessoas que são mais de 20 mil a nível nacional encontram-se ainda em situação de bolseiro emérito com grande incerteza em relação ao seu futuro profissional por outro lado todos aqui presentes concordarão que hoje em dia é difícil encontrar um docente universitário salvo careca que não tenha cabelos grisalhos é uma situação paradoxal e perigosa para o futuro das universidades incluindo a nossa tal como já referi a formação universitária é uma atividade complexa e a sua continuidade deve ser assegurada no processo de transferência de conhecimentos e da experiência entre gerações de docentes a partilha da docência no mínimo durante alguns semestres é a única forma para que a passagem de testemunho seja consumada embora o processo de contratação dos já não tão jovens doutorados ter sido iniciada a sua morosidade e limitações não auguram uma mudança de guarda muito harmoniosa pessoalmente não tive a oportunidade de partilhar a minha experiência com ninguém creio que nenhum dos meus colegas a teve se ignorarmos a compra de instrumentação no âmbito dos projetos de investigação o dilema da renovação aplica-se de forma semelhante aos equipamentos reflexão 7 salvo alguma mudança radical a continuidade da didática universitária corre sérios riscos as três décadas passadas na Universidade do Algarve proporcionaram contatos com colegas em quatro continentes colocaram-me em posição de avaliado de avaliador e permitiram conhecer o funcionamento de dezenas de universidades e por isso a última reflexão reflexão 8 e última a Universidade do Algarve possui um bom corpo docente de investigação e administrativo várias áreas de formação e investigação são de nível internacional há porém ainda áreas que não estão ainda a nível de competitividade global a complexidade do quadro académico formal e administrativo faz com que muita energia humana seja consumida dentro do sistema comprometendo seriamente a criovação da academia de que o país e a região estão à espera se me fosse dada a oportunidade de escolher o sítio e a instituição para o exercício da minha profissão escolheria seguramente novamente a Universidade do Algarve a todos presentes desejo um excelente jantar um grande natal e um feliz 2019 vai proceder-se à entrega da medalha da Universidade do Algarve e dos diplomas a funcionários não docentes que completaram 25 anos de serviço na instituição do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina Maria da Conceição Coelho José da Escola Superior de Saúde Maria Tereza da Cruz Martins Madeira da Faculdade de Ciências e Tecnologia Ana de Souza Gonçalves Camilo Augusto Silva Guerreiro Portela Sara Cristina Bento Narciso Ribeiro Dos serviços de apoio geral Carlos da Conceição Frada e Fernanda da Piedade Ramos Sampaio da Veiga dos serviços de informática dos serviços de informática Vítor Adélio Silva Cunha dos serviços de recursos humanos Carla Maria do Carmo Reis e dos serviços técnicos Rogério dos Santos Rodrigues Vai agora proceder-se à entrega do Prémio Universidade do Algarve patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos no âmbito de um protocolo celebrado com a Universidade do Algarve este prémio destina-se aos diplomados com melhor classificação final de curso no ano letivo 2016-2017 nas seis áreas de formação inicial da Universidade do Algarve para entregar os prémios convido a subir ao palco o Dr. Francisco Neves da Costa e o Dr. Rodrigo Mouzinho representantes da Caixa Geral de Depósitos Para receber o Prémio Universidade do Algarve na área das Artes Comunicação e Património chama ao palco a aluna premiada Andréia Florentina Vrabi do curso Licenciatura em Línguas e Comunicação com a classificação final de 16 valores Na área das Ciências Exatas e Naturais a aluna premiada é Ana Rita Lourenço Encarnação do curso Licenciatura em Arquitetura Paisagista com a classificação final de 16 valores Aplausos 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 Na área das Ciências Sociais e da Educação, a aluna premiada é Rita Isabel de Oliveira Soares Branco Domingues, do curso Licenciatura em Psicologia, com a classificação final de 18 valores. Na área das Ciências e Tecnologias da Saúde, a aluna premiada é Ana Carolina Pinheiro da Silva, do curso Licenciatura em Ciências Biomédicas, com a classificação final de 18 valores. Em sua representação, vai receber o prémio Benedita Ferreira. Na área da Economia, Gestão e Turismo, a aluna premiada é Renata Isabel Martins Guerreiro, do curso Licenciatura em Gestão Hoteleira, com a classificação final de 18 valores. Aplausos E por fim, na área das Engenharia das Ciências e Tecnologias. O aluno premiado é Daniel Henrique Leiria e Pereira, do curso Licenciatura em Engenharia Mecânica, com a classificação final de 17 valores. O Daniel não pode estar presente hoje por se encontrar a estar fora do país. Agradeço o prémio e desejo votos de boas festas a todos. No ano de 2018, graduaram-se pela Universidade do Algarve 28 novos doutores, dos quais pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Ana João Romana, António Lopes, Cláudia Costa, Edgar Pera, Fátima Leal, Gilberto Goma, Jorge Trindade, Juciel de Oliveira, Karine Riojoão, Maria Godoy, Patrícia Monteiro, Rafaela Faleiro, Rita Dias, Sérgio Borralha, Vitaly Cheglove, William dos Santos, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, Bruno Amaro, Ellen Karimi, Flávia Silva, Florinda Gama, Lilian Krug, Rogério Calazan, Thelma Coelho e Vânia Correia, pelo Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Ana Sofia Lourenço, João Pedro Silva e Om Rattor, e pela Faculdade de Economia, João Carlos de Almeida Vidal, que está hoje aqui presente para receber o seu diploma, simbolizando a entrega a todos os restantes novos doutores. Para entregar o diploma ao novo doutor da Faculdade de Economia, convido a subir ao palco o diretor da Faculdade de Economia, professor doutor Efigénio Rebelo. Aplausos. 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 Vai usar da palavra o magnífico reitor da Universidade do Algarve, professor doutor Paulo Águas. Aplausos. Excelentíssima Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Faro, Excelentíssimo Senhora Presidente da Câmara Municipal de Lollé, Confesso que eu creio que não estou, já não está mais nenhum, já estiveram cá tão bem, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Tavira, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, pelo menos. Senhor, Excelentíssimo Senhora Presidente do Conselho Geral e Membros do Conselho Geral, Excelentíssimo Senhora Professor Dr. Romero Magalhães, Excelentíssima Senhora Professora Dr. Maria Leonor Freire da Costa, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros da Equipa Reitoral, Excelentíssima Senhora Vice-Reitora da Universidade do Minho, em representação do Senhor Reitor, aqui andrei-se os meus cumprimentos pessoais, Excelentíssimos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Montenegro e da União de Freguesias de Faro e de mais autarcas, Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, Excelentíssima Senhora Diretora Regional da Cultura do Algarve, eu confesso, peço, mas não vos consigo comunicar visualmente, mas sinto-me, Reverendíssimo Bispo do Algarve, Capelão da Universidade e outras entidades eclesiásticas, Excelentíssimas Entidades Diplomáticas, Excelentíssimos Senhores Diretores e também a Senhora Diretora de Unidades Orgânicas e Subdiretores, Excelentíssimo Senhor Administrador da Universidade do Algarve e dos Serviços de Ação Social, que eu ainda não ouvi por aqui, não sei se já está a trabalhar em outro sítio, mas cumprimento tão bem, Excelentíssimo Senhor Provedor do Estudante, Excelentíssimas Autoridades Militares e Forças de Segurança, Excelentíssimos Senhores Empresários, Excelentíssimos Docentes e Funcionários, Excelentíssimos Estudantes, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Espero não me ter esquecido de nada, Excelentíssimos Antigos Reitores aqui presentes, hoje somos quatro que aqui estamos, Sr. Professor Adriano Pimpão, Sr. Professor João Guerreiro e Sr. Professor António Branco, por ordem cronológica. Celebramos hoje o 39º aniversário da Universidade do Algarve, hoje é o 39º, não é o 40º, estamos já a pensar nos 40º. Continuaremos a ser uma jovem academia nas próximas décadas e mesmo quando já forem longas as décadas, teremos que permanecer jovens em espírito e em energia. Simultaneamente, completa-se o primeiro ano de mandato da atual equipa reitoral. Tal como há um ano atrás, precisamente no dia 13 de dezembro, esta intervenção não deixará de ser centrada no futuro. Contudo, é também o momento de fazer o balanço sobre o primeiro ano de mandato, o que acaba por ser o balanço do ano de 1919. Perdão, 2019. Não, reparem, já agora, desculpem lá, não é possível aqui mudar um pouco a luz, que é para eu poder ver, se calhar as pessoas não precisam de me ver, eu é que preciso ver as pessoas. Obrigado, pronto, está, está melhor, assim acho que vou-me sentir mais confortável. Muito obrigado. E assim já me desculpei desta gralha de 2019, estão a ver. Bom, mas o momento marcante deste dia foi e será a atribuição do título de doutor honoris causa a Joaquim Romero Magalhães. mais do que o dia da celebração do 39º aniversário da Universidade do Algarve, mais do que o dia em que esta equipa reitoral completa o seu primeiro ano de mandato, esta cerimónia será lembrada como o dia em que a Academia reconheceu e distinguiu o percurso da figura ímpar que é Joaquim Romero Magalhães, professor catrático jubilado da Universidade de Coimbra. Sr. Professor, muito obrigado. A atribuição do título do doutor honoris causa a Joaquim Romero Magalhães marca o início das comemorações do 40º aniversário da Universidade do Algarve que irão decorrer ao longo de 2019 e cujo programa será apresentado no início de janeiro em data a anunciar. Na primeira reunião do Conselho Geral de 2018 apresentamos o Plano Estratégico para o Quadriênio o qual foi aprovado por unanimidade. Promover a sustentabilidade através da inovação e da inclusão no ensino e na investigação num clima de proximidade constitui o elemento inspirador para o caminho a trilhar no decorrer do mandato. Na segunda reunião do Conselho Geral de 2018 apresentamos o Plano de Atividades para 2018 igualmente aprovado por unanimidade e na última reunião como já foi aqui feita a referência realizada esta manhã apresentamos e tem sido igualmente aprovado por unanimidade o Plano de Atividades para 2019. Por isso não podemos dizer que não nos estão a deixar trabalhar. Temos é que trabalhar. Há um ano atrás, neste mesmo local assumimos o compromisso de, e cito, trabalhar para aumentar o número de estudantes e diplomados com maior crescimento nos estrangeiros e para aumentar os indicadores de investigação e transferência nomeadamente níveis de financiamento e de produção científica num contexto de crescente permeabilidade com o meio envolvente. Pois bem, podemos afirmar que o balanço é positivo. Em 2017-2018 o número de estudantes inscritos cresceu de 3,4% trouxe do segundo ano de crescimento após cinco anos consecutivos de quebras. Contudo, importa ter presente que temos hoje aproximadamente menos de 1.500 estudantes do que em 2010-11. Os dados disponíveis à data de hoje perspectivam um crescimento em 2018-19 em porcentagem próxima da ocorrida do ano passado. Este ano letivo registramos o número mais elevado de candidatos colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso dos últimos oito anos. Mais 4% face a 17-18. Pela primeira vez, o número de candidatos colocados na Universidade do Algarve aumenta num ano em que a nível nacional ocorre uma redução. Para este resultado, seguramente conta o nosso trabalho, mas também terá contribuído a decisão do Governo em reduzir as vagas nas instituições de ensino superior de Lisboa. O recrutamento através do concurso especial para estudantes internacionais, para curso de formação inicial, voltou a registrar novos máximos em 2018-19. A porcentagem de estudantes de nacionalidade estrangeira na Universidade do Algarve irá ultrapassar este ano a fasquia dos 20%. De acordo com dados oficiais relativos a 17-18, somos a segunda instituição de ensino superior com maior porcentagem de estudantes estrangeiros a primeira entre as universidades. Estes resultados não decorrem, naturalmente, da ação deste primeiro ano de mandato. A internacionalização não se faz no ano nem no mandato. O que queremos transmitir é que estamos a consolidar resultados e que estamos comprometidos em continuar a fazê-lo. Em 2012-2013, tínhamos 7,8% de estudantes de nacionalidade estrangeira, menos 0,4 pontos percentuais do que o país, do que a média do país. Em 2017-2018, atingimos 18,9%, mais 6,6% do que a média do país. Os indicadores de investigação também são promissores. Ao abrigo da norma transitória do emprego científico, foi assinado, a 27 de julho deste ano, um contrato de programa com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, abrangendo 46 bolseiros doutorados. No passado dia 24 de outubro, foram assinados contratos com o primeiro grupo de 22. Fomos das primeiras instituições a fazê-lo. Há que dizê-lo. Até ao final de janeiro, deverão ser assinados os contratos com os restantes investigadores. Ainda no âmbito do emprego científico, os nossos centros de investigação tiveram 12 candidatos aprovados no concurso individual e no concurso institucional conseguimos mais 10 posições. Por fim, no âmbito do sistema de apoio à investigação científica e tecnológica, irão ser contratados mais 18 investigadores associados a projetos de investigação, aprovados naturalmente. Por tudo isto, consideramos que hoje temos mais condições do que no passado recente para fazer investigação, para criar conhecimento e transferi-lo para a sociedade. Não serão as condições ideais, mas não devemos ter receio de afirmar que se assiste a uma melhoria a qual decorre de políticas públicas implementadas na atual legislatura. Ainda há um ano atrás, e neste mesmo local, referi que a agenda mais imediata passaria por 7 pontos. Hoje podemos afirmar que foi possível uma concretização quase plena, se quisermos quantificar, acima dos 85% dessa agenda mais imediata. Foi possível iniciar um projeto de reestruturação e reengenharia tecnológica que exigiu dois vistos prévios do Tribunal de Contas, o qual se encontra em fase avançada de discussão. Foi apresentada a candidatura para a criação de um polo tecnológico que permitirá a instalação de empresas na área das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica no Campos da Penha. Foi possível iniciar este ano letivo com todas as atividades da Escola Superior de Saúde no Campos de Gambelas. Tratou-se de um dossiê muito complexo e difícil. Não tínhamos um edifício novo. Não tenho dúvidas que para alguns estudantes, funcionários, não docentes e docentes, não se tratou de uma mudança desejada, pois trouxe alguns inconvenientes. Mas também, não tenho dúvidas, que a mudança é globalmente benéfica para a instituição, em particular no médio prazo. E temos que olhar sempre, não para hoje só, mas para o amanhã. Seria muito mais fácil continuar tudo como estava. Foi realizado o acompanhamento e apoio possível aos trabalhos das unidades de investigação na preparação das candidaturas para a avaliação e financiamento plurianual, anual 2019-2022, promovido pela FCT, cujo período correu até 31 de janeiro de 2018. Foram revistas as normas orientadoras para a distribuição de serviço seletivo, instrumento estruturante para a gestão do recurso de tempo e para potenciar a criação de valor na investigação e na transferência. Seguir-se-á à avaliação do seu impacto. Foi criado um instrumento para a avaliação periódica do grau de satisfação da comunidade académica. De 8 a 19 de novembro deste passado mês, esteve disponível para docentes, investigadores e funcionários não-docentes um questionário online para avaliação da satisfação e clima organizacional que se pretende que passe a ter uma periodicidade anual. Iremos trabalhar para que em 2019 se concretize a avaliação da satisfação dos nossos parceiros em relação à Universidade. Não foi possível concretizar a apresentação ao Conselho-Geral da proposta de alteração do regulamento orgânico da Universidade do Algarve e do regulamento orgânico da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Apoio à Formação Avançada. Embora tenha havido uma preocupação permanente em avaliar a organização interna. O ano de 2018 ficará ainda marcado pelos seguintes factos. A nomeação em maio do Dr. António Cabecinha como Administrador da Universidade em acumulação com os serviços de ação social. A execução do projeto CIAC Internacionalização, que permitiu a divulgação da Universidade do Algarve em feiras de quatro continentes. A realização de cursos livres destinados a estudantes internacionais pré-universitários e universitários, pensando novamente, pensando naturalmente em que eles possam ingressar na Universidade do Algarve no futuro imediato, ou no futuro, enfim, que segue. O futuro será sempre que segue, peço desculpa. E nesse âmbito procedeu-se ainda à assinatura de mais dez novos protocolos gerais e específicos com universidades, quer universidades nos Estados Unidos, do Chile, da Colômbia, Angola e Macau. Tivemos também em 2018 a certificação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Tivemos a acreditação institucional igualmente pela A3S. Procedemos à atualização da regulamentação académica, nomeadamente regulamento de propinas, regulamento de estatutos e direitos especiais dos estudantes, regulamento para a atribuição de bolsa de mérito desportivo, que é um novo regulamento que passámos a ter. A promoção de práticas de inovação pedagógica como instrumento de combate ao insucesso e abandono escolar está a dar passos sólidos. Iniciamos o programa O Algo Mais Saudável, com destaque particular para a campanha o Algo Mais Saudável, com menos plástico. Tivemos também em 2018 o início da avaliação das unidades de investigação por parte da FCT. Estamos a alterar o nosso software, o ERP, Enterprise Resource Planning, que tem vindo a exigir um grande esforço por parte dos serviços envolvidos, em particular os serviços informáticos, os serviços financeiros e patrimoniais e os serviços de recursos humanos. Tivemos obras de renovação da residência da Penha, dando continuidade a um programa iniciado em 2016 de renovação das residências para os estudantes. Continuamos a executar o POSSEUR, Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, com intervenções em residências de estudantes e em edifícios no Campos da Penha. Assinamos um protocolo com a FUNDISTAM no âmbito do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, para que seja elaborado por aquela entidade um estudo de viabilidade económica ou financeira relativo à transformação das instalações da Escola Superior de Saúde, como já referi, transferiu-se totalmente para Gambelas, numa residência para os estudantes. E, por último, tivemos há menos, há precisamente um mês, a homologação por parte dos Ministérios das Finanças, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 52 parceiros favoráveis para a regularização de vínculos precários, 50 relativos a carreiras gerais e 2 a docentes. Estima-se que, em 2018, a receita cobrada pela Universidade do Algarve irá a crescer 7%, quebrando um ciclo de redução verificado nos anos anteriores. Este crescimento é determinado pelo aumento das receitas de propinas e de projetos. Aumentar a receita significa a possibilidade de aumentar a atividade, de criar mais valor. Aumentar a receita é virtuoso, mas também implica aumentar a despesa. O financiamento dos projetos tem, naturalmente, por finalidade, a sua execução. Significa despesa, que é bom. Com o medo do conhecimento público, muitas instituições de ensino superior e a generalidade, desde que se encontram fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o que não será, por meio acaso, tem vindo a desenvolver a sua atividade debaixo de uma grande pressão financeira, que já existia antes do período da Troika e que se mantém, há tão bem que diz ele, após o período da Troika. A Universidade do Algarve está nisso. Como é tão bem do conhecimento público, as instituições de ensino superior assinaram, em junho de 2016, um contrato com o Governo no âmbito do compromisso com a ciência e o conhecimento, que estabelece que as dotações do Orçamento de Estado não serão inferiores às inscritas em 2016, estamos a falar das dotações para 17, 18, 19 anos seguintes, acrescidas dos montantes correspondentes aos aumentos de encargos salariais para a administração pública que o Governo venha a determinar, incluindo os que decorrem do aumento do valor da remuneração mensal mínima garantida e dos montantes necessários à execução de alterações legislativas com impacto financeiro que venham a ser aprovadas. Isto é o que está no contrato. Li o que está no contrato e o contrato foi assinado. Minhas senhoras e meus senhores, o Governo não está a cumprir o contrato. E não digo isto de ânimo leve. Colocando em causa o normal funcionamento das instituições, e naturalmente estou a falar da Universidade do Algarve. Em 2018, o já referido aumento da receita, na ordem dos 7%, foi acompanhado de medidas de contenção de despesa ao nível do pessoal e ao nível dos gastos gerais. Não obstante, a Universidade do Algarve corre o risco de fechar o ano de 2018 numa situação mais frágil do que a verificada em 2017. Como é que é possível que isto aconteça? É muito simples de explicar. À data de hoje, o valor das transferências do Orçamento de Estado, que está definido, garantido, até ao final do ano, é inferior em mais de 100 mil euros ao ocorrido em 2017. Estão em falta 500 mil euros, decorrentes de impactos das alterações legislativas. O pedido da verba já foi solicitado à nossa tutela, que remeteu para as finanças. Continuamos a aguardar resposta. A situação é desesperante. Mas eu não desisto. Nenhum de nós desisto. Ninguém pode desistir. Mas dizia, é desesperante porquê? Porque com só muitas energias, como já foi aqui referido, poderiam ser canalizadas para atividades criadoras de valor. Infelizmente, as perspectivas para 2019 não são as melhores. O aumento da dotação orçamental será praticamente absorvido pelas alterações ao posicionamento remuneratório, que não questionamos. Temos que aplicar. É justo. Até se calhar devia ser superior. Mas elas são insuficientes, deixando a descoberto os impactos das alterações do regime transitório, da carreira do Centro Politécnica e outros. Dizer também que a fórmula definida, que pode parecer a mais correta, a forma definida para a compensação da redução do valor da pepina máxima, penaliza a Universidade do Algarve. Por exemplo, está previsto que todas as instituições de ensino superior da área metropolitana de Lisboa irão receber uma compensação de 207 euros por estudante, enquanto a Universidade do Algarve irá receber 134 euros por estudante. Razão? Em 2018-2019, a Universidade do Algarve não tem a pepina máxima, contrariamente ao que acontece com as instituições de ensino superior da área metropolitana de Lisboa, que não serão as únicas. Mas isto é apenas um exemplo. É verdade que assim é. Não temos a pepina máxima em 2018-2019. Mas não estávamos impedidos de vir a ter o valor máximo no futuro. E agora corremos o risco que tal possa vir a acontecer. Não é justo, pois impõe desigualdades às instituições. Eu tive aqui escrito, apaguei, mas agora tenho que dizê-lo. Todos nós pagamos os impostos, do sul ao norte do país. Não só apenas uns que pagam, e portanto, a compensação deveria ser igual para todas as instituições. Será, pois, sem colocar nenhuma em uma situação de dificuldade acrescida, será, pois, num contexto de grande pressão orçamental que iremos desenvolver a nossa atividade em 2019. Não obstante, tal como em 2018, esperamos um aumento da receita cobrada, alicerçada em receitas não provenientes do Orçamento de Estado. Iremos trabalhar para que daqui a um ano seja possível comunicar os seguintes resultados. Irei anunciar apenas 10. a conclusão do processo de regularização dos trabalhadores precários. Os concursos começarão a ser abertos no primeiro trimestre de 2019. A abertura da totalidade dos concursos, porém, está dependente de verbas que ainda não foram transferidas e que ainda não sabemos quando é que irão ser. E dizê-lo aqui que o papel do Governo não terminou no ato de homologação dos parceiros favoráveis aprovados nas comissões arbitrárias e partidas. Isto tem impacto orçamental. O início da preparação segundo ponto gostava do próximo ano dizer que iniciamos a preparação da reorganização da rede de unidades de investigação na sequência dos resultados da avaliação em curso por parte da FCT. Após o conhecimento dos resultados esperemos que seja em 2019 iniciaremos os trabalhos para o próximo ciclo de avaliação com o intuito de aumentarmos o número e a porcentagem de docentes integrados em unidades de investigação da Universidade do Algarve. Terceiro ponto pretendo e iremos trabalhar para podermos anunciar daqui a um ano o aumento do número de estudantes com maior crescimento nos internacionais. O resultado não dependerá apenas de fatores internos podendo ficar comprometidos se verificar uma redução brusca do número de candidatos no próximo concurso nacional de acesso. Daqui a um ano gostaria de dizer-vos e atenção isto não são desejos que se iniciou a transformação da Escola Superior de Saúde em residência para estudantes. mais uma vez não dependerá apenas da nossa ação mas acreditem não será por inação da nossa parte que o processo não avançará em 2019. Queremos também em 2019 fazer avançar com a segunda fase da renovação da residência de estudantes situada na rua de Berlim que só não aconteceu este ano porque o empreiteiro que ganhou o concurso depois não quis assinar o contrato com paciência. pretendemos também em 2019 iniciar as obras de remodelação do complexo pedagógico na Penha e o último piso da ala norte do edifício 2 do Campos de Gambelas condicionado pela aprovação da candidatura submetida para a criação de um polo tecnológico que já fiz atrás referência. Pretendemos também daqui a um ano ter já apresentado ao Conselho Geral uma proposta de alteração do regulamento orgânico dos serviços que caberá naturalmente depois ao Conselho Geral apreciar e depois decidir se ela é bondosa ou não. Daqui a um ano espero também dizer que foram abertos concursos para a carreira sucente no Universidade do Algarve. A boa gestão exige que tal aconteça. Temos que reconhecer o trabalho desenvolvido pelos nossos professores naturalmente dentro de um quadro em que não podemos aumentar a despesa. Mas enfim temos que conseguir fazer isto. Pretendemos também iniciar em 2019 campanhas de crowdfunding naturalmente para projetos específicos tanto quanto possível alinhados com os objetivos para o desenvolvimento sustentável. E por fim nesta lista de 10 que escolhi esperamos no próximo ano neste mesmo dia apresentar o projeto vencedor da primeira edição do orçamento participativo da Universidade do Algarve que iremos implementar em 2019. A tarde é longa mais duas notas. Senhoras e senhores autarcas presentes e ausentes permitam-me que vos lance um reto. Um desafio. Creio que todos sentem a Universidade do Algarve como vossa. E sentem-no bem. A Universidade do Algarve sentem-no bem no país e da região. Com propriedade há quem diga e são muitos que há um Algarve antes da Universidade e um Algarve após a Universidade. Temos contribuído fortemente para a qualificação dos nossos jovens. Mas podemos fazer mais e queremos fazer mais. 47% dos residentes do Algarve que frequentaram o ensino superior em 2017-2018 estudavam em Faro. A porcentagem atinge os valores máximos nos conselhos de Faro e do Olhão superiores a 65% dos seus residentes estudam em Faro. À medida que nos afastamos o que é que acontece? A porcentagem vai baixando. O que é que isto significa? Que os que estão mais distantes de Faro optam em maior proporção por outros locais para estudar? Sim, também significa isso. Mas significa essencialmente que os que estão mais distantes têm menos acesso ao ensino superior, têm menos acesso à Universidade do Algarve. A redução destas desigualdades entre famílias dos mesmos estados socioeconómicos que não serão dos mais favorecidos passa pelo aumento da oferta de transportes públicos, nomeadamente os rodoviários com tarifários adequados. O futuro da região passa pela qualificação da população sem uma população qualificada estaremos a comprometer o futuro da região para... E atenção, a região, uma nota, nós, o Algarve, não tem um bom desempenho no capítulo da educação. Somos das regiões em que temos uma menor porcentagem, ela é elevada, mas é a segunda mais baixa entre as nudes 2, de jovens a concluir o ensino secundário. E isto tem que ser corrigido, isso acontece antes da Universidade, mas depois também tem que vir para a Universidade. E já agora, para os que residem em Faro, ou que passem a residir em Faro, atenção, se os autarcas não vejam isto como uma intermissão, não estou a dizer nada novo, eu sei que depois é questão de termos mais ou não, é urgente a criação de uma ciclovia que ligue os campi da Penha e de Gambelas ao centro da cidade. A parte final da minha mensagem, ainda que curta, é aquela a que atribuo maior importância e significado. Dirijo-me a todos os funcionários não-docentes e a todos os docentes. Não farei distinções nem referências particulares aos que me estão mais próximos. Creio que esses sabem o apreço que nutro pelo trabalho que diariamente desenvolvem. A todos, sabendo que não somos todos iguais, agradeço profundamente a vossa competência e profissionalismo. Sem a vossa dedicação e sem o vosso empenho, não teria sido possível alcançar os resultados atrás enunciados relativos a 2018 e aqueles que nos propomos alcançar para 2019. Só com a vossa competência, profissionalismo, dedicação e empenho, cumpriremos cabalmente a nossa missão. Com diferentes funções e responsabilidades, todos somos importantes. Circunstancialmente, hoje somos nós a instituição. No futuro, serão outros. Temos o dever de bem tratar a Universidade. Porque, bem tratando a Universidade, estaremos a bem tratar de nós próprios. Sabendo que, a razão última da insistência da Universidade são os estudantes. Sem estudantes, não teremos Universidade. Sem estudantes, não estaríamos hoje aqui. Um agradecimento especial para os colegas que se aposentaram durante o ano de 2018. São eles os docentes Gustavo no Vasco, Tomás Boschi, que nos deliciou aqui através da voz da professora Adelminda. Carlos Vieira, José Livramento e Vitalina Rosa e os funcionários não docentes, Gabriel Guerreiro, Maria da Graça Bezerra, Maria José Coelho, Maria de Lourdes Martins e Mário Afonso. Um agradecimento muito especial por tudo o que entregaram, deixaram na Universidade do Algarve. Obrigado. 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 a todos. Aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, extensivo aos vossos familiares e amigos e um próspero ano de 2019 e viva a Universidade do Algarve. Viva! Obrigado. Antes de encerrar esta sessão, convidam-se todos os presentes para o jantar que vai ter lugar no refeitório do Campos de Gambelas às 20h. Agradecemos a todos, em nome da Universidade do Algarve, a honra que nos concederam com a vossa presença nesta cerimónia e solicitamos que se mantenham nos vossos lugares até à saída do cortejo académico. Em nome do magnífico reitor da Universidade do Algarve, declaro encerrada esta sessão. muito boa noite e votos de festas felizes. Obrigado.